O que me traz à tribuna no dia de hoje é para falar, mesmo que rapidamente, mas algo que considero muito importante e que nós precisamos incluir na pauta política do Congresso Nacional. Precisamos incluir na pauta política porque é um tema de grande importância para o Brasil e, sobretudo, para alguns estados da Federação Brasileira. E eu me refiro aqui à forma de organização da Justiça Federal Brasileira. Temos um entendimento, e todos nós sabemos, que a Justiça Federal Brasileira se organiza da primeira instância até a última e a mais importante de todas elas, que é o Supremo Tribunal Federal. Nós temos em todos os estados brasileiros e nas mais importantes cidades brasileiras instaladas as varas da Justiça Federal. E lá estão presentes os juízes federais, em cada uma das unidades da Federação Brasileira. E, repito, também nas mais importantes cidades brasileiras, lá está a Justiça Federal. Em seguida, nós temos a Justiça de segunda instância, que são os Tribunais Regionais Federais. Os Tribunais Regionais Federais, eles são compostos por cinco tribunais, cinco. TRF Primeira Região, TRF Segunda, Terceira, Quarta e Quinta Região. Mais adiante, nós temos o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, também uma instância superior. E, por fim, temos o STF e o Supremo Tribunal Federal. Entretanto, eu quero aqui me ater, senhor presidente, à organização dos Tribunais Regionais Federais, uma instância tão importante da Justiça Federal. E eu dizia que nós temos no Brasil cinco Tribunais Regionais Federais. E eu vou começar de trás para frente. O Tribunal Regional Federal, da Quinta Região, ele abrange seis estados do Nordeste. Seis estados do Nordeste. Portanto, dos nove estados nordestinos, três deles ficam de fora, porque estão organizados em outros tribunais regionais federais. Então, são seis os estados que compõem o Tribunal Regional Federal da Quinta Região. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região, TRF IV, ele tem na sua organização os três estados do Sul do Brasil. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, são esses três estados da região sul de nosso Brasil é que compõem o TRF da Quarta Região, TRF IV. O TRF da Terceira Região, TRF III, ele é composto de dois estados. Tudo bem, dois grandes estados e muito populosos, que são os estados, um deles, o outro nem tanto, os estados do Mato Grosso do Sul e de São Paulo. Então, o estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, eles estão sob a jurisdição do TRF da Terceira Região. O TRF da Quarta Região, ele é composto também por dois estados. Dois estados, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E agora vamos ver o TRF da Primeira Região, deputado Wilson Santiago, da Primeira Região. O TRF da Primeira Região, ele destoa muito dos demais Tribunais Regionais Federais das outras regiões. O maior de todos, que eu citei até agora, é o da Quinta Região, que tem seis estados, e todos eles, senador Dornelis, na região Nordeste. Seis estados. O TRF Primeira Região, como nós chamamos TRF I, cuja sede é aqui em Brasília, no Distrito Federal, ele é composto de 13 unidades da federação e mais o Distrito Federal. 13 unidades da federação e mais o Distrito Federal. Ou seja, o TRF Primeira Região, ele engloba os sete estados da região Norte. Ou seja, Rondônia, Roraima, Tocantins, Acre, Amazonas, Amapá e Pará. Sete estados da região Norte. Ele engloba todos. Mas, engloba ainda, engloba ainda, o estado da Bahia e o estado do Piauí. Dois estados da região Nordeste. Engloba, da região Centro-Oeste, além do Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso. E, ainda, da região Sudeste, engloba o estado de Minas Gerais. Ou seja, somente o estado de Minas Gerais, somente esse estado, exigiria um Tribunal Regional Federal. Tamanha a sua população, tamanha a dimensão, tamanha a quantidade de seus municípios, tamanha o número de processos. Somente esse. Mas, não, o Minas Gerais está dentro, na jurisdição, do TRF1, que, eu repito aqui, são 14 unidades da Federação. 13 estados e mais o Distrito Federal, seu presidente.